Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui rapidinho fazer esse vídeo para vocês porque eu acabei agora, agora, nesse exato minuto, a última aluna do projeto Curso Básico para Silhuete em Juiz de Fora. E queria dizer assim que foi muito bacana estar com vocês, estar com uma de vocês aqui presente comigo. E as meninas chegavam aqui e falavam, ah, eu já te conheço, eu já te conheço lá do YouTube. E eu fiquei super feliz, porque todas elas chegaram falando que os vídeos sempre ajudam bastante. E tenho certeza que saíram daqui bem satisfeitas com o que aprenderam, com o que viram. Eu estou aqui agora desmontando tudo para poder pôr no carro para amanhã, ir embora para casa. E foi muito bacana, queria muito agradecer ao parceiro que a Starneck Shopping que mandou os brindes para as meninas. Elas adoraram. Muitas já compravam com o Adriano, mas vão continuar comprando. Outras que não conheciam, agora também já conhecem, porque a gente só trabalhou com o papel da Starneck. Então elas gostaram bastante. E o ateliê aqui da Thalita Miquel e minha irmã, que é o Se Vira Nos Trintas, que emprestou o espaço para Cultivando Sonhos para mim, para que eu pudesse fazer e realizar aqui esse trabalho tão bacana. Junto a isso, eu não comentei em nenhum vídeo, mas eu queria comentar nesse. Eu fui bloqueada do Facebook, algumas pessoas devem saber. Eu fui bloqueada do Facebook porque denunciaram indevidamente uma foto minha que estava fazendo um selfie numa festa infantil, falando que na foto havia nudez. E o Facebook simplesmente me bloqueou. Ele não avaliou a foto, ele não fez nenhum critério, não respondeu nenhum dos recursos que eu mandei, não respondeu nenhum dos recursos que eu mandei e simplesmente me bloqueou. E foi isso, foi, tipo assim, dois dias depois que eu anunciei o curso aqui em Juiz de Fora. Mas eu anunciei ontem à noite, eu acho que no outro dia de noite ou de manhã, assim, foi muito depressa, aconteceu isso. E algumas pessoas falaram, ah Thaís, isso foi porque você anunciou o curso da Silhouette, alguém não gostou. Gente, eu não vejo motivo porque alguém possa não ter gostado de eu estar me disponibilizando de fazer um curso, não estou roubando ninguém, não estou matando ninguém. Outras pessoas até me mandaram, eu recebi de uma pessoa, logo que eu postei falando que eu ia fazer o curso, uma pessoa me mandou um comentário no bate-papo falando assim, que agora existe a delegacia virtual e que para os crimes virtuais ia ter como a gente processar as pessoas. E eu acho assim, que algumas pessoas acreditou que eu pudesse estar divulgando algo que eu não faria. Eu nunca faria um negócio desse. Quem me conhece pessoalmente ou pouco que conhece aqui o canal do YouTube, sabe que eu não costumo falar coisas que eu não vou cumprir, exceto vídeos que eu falo que eu vou fazer e nunca faço, porque às vezes eu não tenho tempo. Agora, é me comprometer com algo, falar que eu vou fazer um curso, receber das pessoas e não dar, ou então as minhas vendas, gente, eu tenho fanpage, eu tenho loja virtual, eu tenho blog, eu tenho canal no YouTube, eu tenho a minha página pessoal do Facebook, eu nunca me queimaria por tão pouco, mesmo porque eu faço isso aqui por diversão. Eu não faço isso daqui para ficar rica, ficar famosa. Eu faço porque eu gosto, me traz satisfação pessoal. Então eu nunca que queimaria o meu nome, a minha reputação, a minha imagem, de pessoa ou de artesão, médico, artesanato, por tão pouco. Então, se eu me comprometisse, eu falei aqui que eu ia dar cursos, se eu não pudesse por algum motivo, com certeza eu devolveria o dinheiro de todas elas com um pedido enorme de desculpa, mas nunca estaria aqui para ganhar ou aplicar um golpe em cima de ninguém, porque não é do meu caráter, não é da minha índole. Mas a mensagem aqui é uma mensagem positiva, falando que o curso foi um sucesso. Eu já postei no Facebook, na minha página pessoal, as fotos. Teve algumas que eu esqueci, eu peço mil desculpas, eu não tirei foto para registrar e ainda me cobraram, ah, Thaís, você não tirou a minha foto. Eu peço mil desculpas que eu não consegui tirar porque eu não lembrei, porque realmente foi muito corrido, as aulas eram individuais. Então, às vezes a gente atrasava um pouquinho e já tinha outra aluna e eu acabava me esquecendo e às vezes a cabeça eu pensava no Ruanzinho, como é que ele estava, como é que ele não estava, se ele estava comendo, se ele não estava, se ele estava sendo bem cuidado, se ele não estava. E eu acabava, às vezes, não tirando a foto. Mas o curso aconteceu, sim, foi muito bacana, sim, a gente ter participado. E se eu tiver uma outra oportunidade, eu volto, ou aqui em Juiz de Fora, e como várias outras pessoas me pediram, me pediram para ir para Recife. Tem uma pessoa que sempre posta, vai para Recife, vai para Recife. Vou, vou agora, semana que vem, mas não vou a trabalho, vou só passear. Então, eu espero que todos vocês que puderam ter oportunidade, e quem não pôde, continua acompanhando aqui o canal do YouTube, se inscreva, vou continuar postando caixinhas, vou continuar postando passo a passo, vou continuar falando de silhuete, vou continuar falando de artesanato, de personalizados, de festa infantis, e tudo que eu puder compartilhar da minha gestação, das coisas que eu faço para os meus filhos, eu vou compartilhar aqui com vocês, e tenho certeza que a gente só tem a acrescentar. Quem gostou, deixa um joinha, compartilha nas redes sociais, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.